Na ilha onde obteve maiorias nos dois últimos mandatos, Carlos César garantiu levar a legislatura até o fim. Nenhuma oferta de lugar dourado, nem de ministro, nem de deputado europeu, nenhuma oferta de outro lugar honroso pode em nenhum momento deixar fraquejar aquilo que tem sido a minha vida desde sempre no plano cívico. Fazer tudo o que sei, o máximo que posso fazer, em todos os momentos e em todos os lugares, para defender a minha terra, para defender os interesses dos meus concidadãos, para honrar o meu mandato político e para defender os açores. Uma noite onde até o bisavô do líder socialista natural da Graciosa foi citado para mostrar o apreço às ilhas de coesão. Foi para estas que dependem dos hospitais centrais que César reservou o discurso da saúde. Na mira está a criação de um call center. Que permitirá a marcação de qualquer consulta, em qualquer lugar, em qualquer unidade de saúde, pelo telefone, por via da net ou pelos postos da rede integrada de apoio ao cidadão, acabando-se com filas de espera, acabando-se com idas de madrugada para os centros de saúde, para marcar consultas. Reformas socialistas que passam também pela criação da figura do provedor do utente. E do gabinete de apoio ao doente de julgado.